Olá, que alegria receber você para este momento de inspiração através da meditação diária. Meu nome é Milton Andrade e é uma alegria ter a sua companhia. Hoje é dia 13 de novembro, o título é O Sol da Justiça e o verso principal diz O povo que vivia em trevas viu grande luz. Mateus capítulo 14, verso 16 Precisamos orar mais e andar mais em humildade e fé. Cristo era perfeito em sua humanidade e quanto mais fé tivermos nele como nossa suficiência, mais humildemente caminharemos com Deus. Quanto mais plena for nossa consagração, menos intromissão do eu haverá entre Deus e os seres humanos. A graça de Cristo precisa ser uma presença constante na vida, dia após dia. Somente assim poderemos suportar a visão daquele que é invisível. Cristo veio ao mundo a fim de revelar o Pai a homens e mulheres, conduzindo-os a Deus. Deus declarou Eu sou a luz do mundo. O que o consagrava como a luz do mundo era isso. Ele desceu do céu. É o verdadeiro mestre enviado da parte do Senhor. Ele foi escolhido para revelar o caráter divino ao mundo. É a brilhante estrela da manhã. É o sol da justiça. Uma luz para iluminar os gentios e a glória de seu povo Israel. João declarou a seu respeito. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Podemos pedir ao Senhor sabendo o que receberemos. Necessitamos mais da humildade e mansidão de Cristo, a fim de termos uma caridade fervorosa em nosso meio. Então, poderemos orar a Deus e interceder com Ele. Assim, experimentaremos a verdade das palavras. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Mas aqueles a quem Deus poderia ousar estão correndo maior risco de se apoiar em frágeis recursos humanos. Há uma obra intensa a ser realizada. Há necessidade de andar com Deus. Então, materiais assertivos serão publicados. A oração e a fé realizam aquilo que nenhum poder sobre a face da terra é capaz de fazer. Não precisamos ser tão ansiosos e aflitos. O agente humano não é capaz de ir a todos os lugares e fazer tudo o que necessita ser feito. Com frequência, imperfeições se manifestam na obra. Mas, se demonstrarmos confiança inabalável no Senhor, sem depender da habilidade ou do talento de seres humanos, a verdade avançará. Coloquemos tudo nas mãos do Pai, deixando que Ele realize a obra à própria maneira, de acordo com a sua vontade, por meio de quem Ele mesmo escolher. Aqueles que parecem fracos poderão ser usados por Deus se forem humildes. De que maneira a oração e a fé afetam o seu modo de testemunhar de Cristo? Como essas bênçãos espirituais mudaram a sua caminhada com Deus? Medite nisto hoje. Música Música Legenda Adriana Zanotto